Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo sobre o UFC 244, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho da derrota do Johnny Walker para o Corey Anderson, vamos comentar um pouquinho aqui dessa luta, mas antes dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal, se não está inscrito se inscreve agora, se você gosta de lutas então se inscreve aqui no canal Knockout, tá bom? Os outros vídeos deste evento vai ficar tudo aqui no canto na nossa playlist com os resultados, vamos falar um pouquinho aqui da luta, vou deixar rolando algumas imagens, infelizmente o Johnny Walker foi nocauteado ainda no primeiro round, o brasileiro tomou uma surra do Corey Anderson, o Corey Anderson que a gente vinha comentando aqui no canal, que é um lutador muito bom no wrestling, que põe muita pressão, derruba muito bem e tem um ground and pound muito agressivo, mas o forte do Corey Anderson não é a trocação, então para o Johnny Walker bastava manter a luta em pé para ele sair com a vitória aqui na luta, mas o brasileiro mesmo na luta em pé acabou tomando ali um bom golpe do Corey Anderson, ficou abalado e foi nocauteado, foi esse golpe aqui que está aparecendo a foto, entra um overhand e o brasileiro perde as pernas completamente, é derrubado, tem o primeiro knockdown, depois o Johnny Walker levanta, o Corey Anderson derruba ele novamente e aí a luta vai ali para a grade, o Corey Anderson entra na sessão do descarrega, ali para terminar a luta, o Johnny Walker ainda sobreviveu um pouquinho, mas não conseguiu sair daquele aperto que ele estava passando, foi nocauteado em pé cara, o brasileiro foi nocauteado em pé, o Corey Anderson depois que ele nocautei, ele provoca o Johnny Walker como a gente viu aqui nessa imagem, mas realmente cara, eu senti que o Johnny Walker entrou com excesso de confiança aqui nessa luta, ele estava brincando bastante, como ele já brincou em outras oportunidades, nessa luta de hoje ele estava brincando, mas não estava atacando tanto assim, então os golpes ali que a gente viu foi um chute na perna do Johnny Walker, o Corey Anderson entra numa queda, o Johnny Walker defende, mas o brasileiro não ataca, então passaram quase dois minutos do primeiro round até ele tomar aquele primeiro overhand que ele sente e sofre o primeiro knockdown, então o Johnny Walker se a gente for puxar as estatísticas aqui da luta, ele não deve ter acertado aqui nenhum golpe significante em cima do Corey Anderson na luta, quando ele parte para a trocação franca, no momento que ele está grog, ele toma vários golpes ali do Corey Anderson, ele tenta puxar a nuca do Corey Anderson para fazer o clinch do Muay Thai, mas não consegue, o Anderson é mais rápido, conecta mais e consegue o knockout, realmente triste cara, o Johnny Walker querendo ou não é um dos brasileiros que estava mais hypado aí dentro do UFC, se ele vença essa luta de hoje aqui contra o Corey Anderson, provavelmente ele ficaria ali na cara do gol para ganhar uma luta contra o John Jones que é o campeão da categoria, mas como ele foi derrotado hoje, ele vai precisar agora voltar várias casas para trás aí no ranking, vai ter que fazer uma grande sequência de vitórias, para ter a chance agora de disputar o cinturão, volta muitas casas realmente, e a forma que ele perdeu aqui hoje, realmente vai fazer com que a hype que o pessoal tinha em cima do Johnny Walker, ela baixe e baixe bastante, porque ele foi completamente dominado hoje aqui pelo Corey Anderson, era até então o adversário mais difícil aqui que o Johnny Walker tinha pegado aqui dentro do UFC, embora o Corey Anderson, como a gente já falou, não seja conhecido pelo poder de knockout, ele é um lutador completo, é um lutador que tem ferramentas no seu jogo, embora venha do wrestling, mostrou também que tem trocação, que tem mão pesada, e o Anderson fica realmente numa boa situação agora dentro da categoria, ele já vinha de uma boa vitória em cima do Ilir Latifi, numa luta onde ele começou perdendo para o Latifi, depois virou o combate e acabou vencendo, e agora ganha do Johnny Walker, que estava com muita moral, então ele foi lá na beira ali do octógono, acabou pedindo aí para o Dana White para enfrentar o John Jones, que é essa luta contra o campeão, não sei se o UFC vai dar para ele o title shot, mas de fato que a atuação dele, na minha opinião, foi uma das melhores que eu já vi do Corey Anderson até hoje dentro do UFC, enquanto o Johnny Walker teve a sua pior noite, o Corey Anderson foi muito feliz e sai com uma grande vitória. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, vocês acham que o Johnny Walker exagerou nas brincadeiras, entrou muito confiante, o que vocês acharam da atuação da derrota do brasileiro hoje para o Corey Anderson? Eu acabei vendo que o Johnny Walker, no momento que entra aquele primeiro golpe, aquele golpe que o brasileiro sofre, o knockdown, ele está com as duas mãos baixas, me parece que ele estava esperando que o Corey Anderson entrasse em queda para tentar derrubar, e o Anderson acabou mandando aquele mata-cobra ali por cima, que acabou surpreendendo o brasileiro. Então, quero a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam da luta, não esqueçam de antes de sair aqui do vídeo, deixar o like, de se inscrever no canal e de dar uma olhadinha aqui ou aqui no cantinho tem a playlist, tá bom? Com os outros vídeos, tem vários vídeos deste UFC, tá bom? Grande abraço aí para todos vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo do UFC 244.